Só COD, só Warzone. Só Warzone. Jogo de heterossexual, double bicep. Tiro, granada. O que eles vão fazer nesse COD de novo? Eles vão lançar outro Bato Royale? Eu não faço ideia. E vai matar esse? Eu faço uma ideia. Eles não vão matar esse, isso é um fato. Mas eu não sei como eles vão fazer pra conseguir conciliar dois jogos existindo em Paraná. É porque imagina, vai sair o próximo. Aí o próximo tem que ter um Bato Royale ou algum diferencial. Mas é que se tiver, vai matar. Porque vai dividir a comunidade no meio. Vai dividir pra caralho. Eu não sei como é que eles vão fazer. Eu acho que eles deviam ter dado uma segurada. Ou lança só a história, né? É. Tipo, tem coisas porque são empresas diferentes que produzem um jogo por ano. Normalmente é a Infinity Ward e depois a Treyarch. Infinity Ward, Treyarch. Infinity Ward, Treyarch. E tem a Sledgehammer também. E tem a Sledgehammer que já fez junto com a Infinity Ward, acho um jogo. Não lembro qual que foi. Mas enfim, a real é que o COD tava morto há muito tempo, né, cara? Pois é, é verdade. Esse Warzone deu uma puta revida no negócio. Que talvez o jogo hoje seja mais popular do que nunca. Verdade, você tem razão. Tava morto porque eles ficavam assistindo no mesmo formato sempre. E era um negócio anual, sabe? E aí agora... Tu joga COD desde sempre? Desde sempre. Ah, então você é codista. Então tu entende do que tu tá falando. Sim. Eu tenho um embasamento. Você começou a jogar COD em que console? No PlayStation 3. PlayStation 3. Quer dizer, o COD e COD eu joguei no PlayStation 2. Sim, sim. Que era o 3, acho que era de... O Modern Warfare 2. Não, o 3 foi o primeiro que eu joguei. Esse é do Play 2. O COD 3. Ah, tá. O Modern Warfare 1. O COD 4 é o Modern Warfare 1. Isso, isso, isso. Aí o COD 5 é World at War. COD 6 é Modern Warfare 2. COD 7 é Black Ops 1. E eu posso continuar. O que vem depois do Black Ops 1? O Black Ops 1 vem o MW3. Eu gostava do MW... Ele gostava muito do MW2. É muito foda. Eu curtia, eu joguei... Eu sou ruim, né? Ainda mais que eu jogava no controle, eu jogava a historinha e eu achava muito foda. Até hoje eu jogo as historinhas do COD, eu acho muito foda. Tirando o Advanced Warfare, que eu não joguei. Não, essa aí eu nem joguei a história. É, nem joguei. A última campanha que eu joguei de COD, eu acho que foi do MW3, cara. É? Esse é bem foda, na real. Bem cinematográfico, bem Hollywood, mano. É, mas eles fazem um bagulho bem assim. Coisa que o Battlefield, por exemplo, nunca conseguiu fazer, né? Não sei, nunca joguei nenhum Battlefield. É, eu gostava bastante também. Eu gostava. Eu sempre fui o cara... Ah, eu gosto de Pokémon e Digimon. Eu gosto de... Sabe, eu gosto... Dos dois. Eu sempre fui o em cima do muro. Pra não dizer que eu nunca joguei nenhum Battlefield, joguei só o Battlefield, que não é Battlefield, que é aquele hardline. Ah, pode crer. E joguei um pouquinho só também. Esse eu acho que eu não joguei. É. Mas enfim, é... É o COD é o jogo que eu mais tenho jogado, assim, porque... Aos, tu joga no PC, né, caralho? É, eu jogo no PC. Mas eu joguei a vida inteira no console. Eu comecei a jogar no PC, tipo, faz três meses. Tu jogava esse no console também? Não, esse eu não jogava. Eu voltei a jogar porque a galera falou, mano, tá muito legal isso aqui, cara. Não, não foi o... Mas foi o Coragem, um covarde que veio falar comigo. Eu falei, eu vim jogar o COD, o Arzoni.